Sem Nate Diaz no plantel e com Conor McGregor parado há mais de dois anos, Israel Adesanya divide hoje com o John Jones o posto de maior estrela em atividade no MMA. E ainda que os feitos esportivos do americano sejam superiores, EZ o bate literalmente em todas as métricas nas redes sociais quando o assunto é engajamento e popularidade. E meu amigo, quando você ocupa esse posto, além do mais, é um campeão dominante e com frequência alta, claro, todo tipo de facilidade e barganha aparece. Em outras palavras, depois de passar a limpo, top 5 da categoria até 84kg, e entregar de bandeja ao mundo uma rivalidade histórica com o Alex Poitain, Adesanya conquistou o direito de sentar a cabeceira da mesa e escolher falar quase de igual pra igual com o patrão Dana White. Por exemplo, o UFC não queria fazer ele versus o Sean Strickland como luta principal do PPR de setembro. Tanto que quando o Dricos Duplessis revelou a lesão no pé, o Dana White tentou adiantar a Iri ProRasca versus Alex Poitain. Como não havia tempo hábil, foram com esse plano C, que foi sugestão da Adesanya. Vejam bem, essa luta não foi proposta pelos matchmakers, foi o campeão que desafiou o Strickland no Instagram. A Adesanya explicou melhor o racional no seu canal do YouTube, abre aspas. Ele deveria me agradecer por essa luta acontecer, porque sem mim ele não lutaria pelo cinturão. Só posso dizer que ele é um idiota, e o UFC não o quer constrangendo a imagem da empresa. Eu forcei a barra porque era a escolha mais lógica. Já limpei o top 5. Fico feliz que o UFC tenha acreditado em mim e me escutado. E quando o seu rival tem esse tipo de moral, moral inclusive pra tirar Alex Poitain do kickboxing e botá-lo pra disputar um cinturão do UFC com três lutas, o trash talk pra cima dele funciona como uma faca de dois gumes. Sim, se encaixa, tira emoção e faz o cara reagir com veemência, pode adiantar em muitas coisas. Mas se ao mesmo tempo irrita o cara e ele tem outras alternativas, o trash talker pode muito bem ficar chupando o dedo. É o que parece que vai acontecer com o sul-africano Dricos Duplessis, que mesmo com vitória expressiva sobre o ex-campeão Robert Whittaker, caiu em desgraça com o atual campeão. Porque essa era a luta principal do UFC 293, do dia 9 de setembro. Easy versus DDP. Só que o desafiante estava com um problema no pé, e dois meses de recuperação é muito pouco pra disputar o cinturão. Totalmente compreensível, certo? Quem, machucado, em sã consciência, vai fazer um campe de dois meses pra bater o peso de novo e enfrentar o campeão mais dominante do MMA em cinco rounds? Digo mais, se esse pay-per-view de setembro não fosse na Austrália, ou o Alexander Volkanovski estivesse apto a lutar, não haveria qualquer obrigação do Adesanya a trabalhar na data. O UFC simplesmente casaria ele versus o Dricos Duplessis, mas pro final do ano, talvez novembro, dezembro. Mas não, o Adesanya precisava estar no pôster do evento australiano, e o seu time ficou muito irritado com a recusa do DDP. Eles queriam resolver logo aquela treta de quem é mais africano do que quem. Abre as suas para a Adesanya. Duplessis, seu covarde de merda, você não está pegando a luta porque é uma puta. Seu pé está doendo assim como meu joelho estava machucado na última luta. Eu apareci, por isso sou o campeão. Campeão é diferente. Você está fora agora. Um pouco mais polido, o Eugene Berman, treinador do Alessandro, explicou o racional da equipe. Abre asco. As coisas são como são. Ele não quis ir com uma lesão. Decisão dele e do time dele. Agora vai ter que voltar e enfrentar outra pessoa. Nada nesse esporte é garantido. Nossa equipe já atuou com lesões horríveis. Ele tratou o Taroxote como algo garantido, o que não é verdade. Acho que ele deixou a peteca cair. E a situação é a seguinte. O Duplessis pode ter se lascado feio mesmo. E não só pela birra, má vontade do rival do campeão. Mas também pelo timing que a categoria oferece. Israel luta com o Strickland em setembro, certo? Lá na stake ele já é favorito colossal a partir de já. Está pagando 1.22 e o Strickland 4.30. Aí no mês seguinte, em outubro, o que temos? Hansel Kimaev vs. Paulo Borrachinha em Abu Dhabi. E olha que loucura. Lá na stake mesmo, o brasileiro está pagando quase 4 para 1. 3.75 no momento. Entre parênteses, se for se registrar lá na stake.com, não esquece do bendito código promocional sexto round, tudo junto, para você aproveitar todas as promoções. Se os apostadores estiverem certo e o lobo passar por Borrachinha, podem anotar aí. O Taroxote é dele, não tem nem papo. Já tem até o carimbo do Dana White, que teve no podcast do Mike Tyson semana passada. E quando perguntado quem eram as maiores estrelas do esporte hoje, respondeu Israel Adesanya, Hansel Kimaev e Volkanovski. Então, se duas dessas maiores estrelas estiverem em posição de enfrentamento daqui a dois meses, vocês podem ter certeza que o patrão não vai perder a oportunidade. E o menino Tricos Duplessis vai sentar bonito. E ainda que Borrachinha cometa o crime, pare as quedas, bote mão dura e tira a invencibilidade do Checheno, se o Ise conseguir a sétima defesa de cinturão em setembro e Alex Poatan passar por ir e pro rasca em dezembro, para onde você acha que vai o nigeriano na sequência? Tentar o duplo campeonato e expandir a rivalidade, claro. Aí seria bem capaz do UFC casar Tricos Duplessis versus Paulo Borrachinha pelo Taroxote seguinte. No final das contas, meu irmão e minha irmã, cavalo selado e Taroxote do UFC, só aparece uma vez. Ainda mais quando o campeão te detesta e o timing não favorece. Chora, Duplessis! Mas claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que a situação do sul-africano é tão periclitante assim? Se bobear, até uma vitória do Iri Proasca sobre o Poatan faz o Adesanya subir. Ou vocês acham que eu tô completamente equivocado e as coisas vão se encaixar? A rivalidade fala mais alto, daqui a pouco ele diz que o Adesanya não é africano de novo e a luta volta a ser casada. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente ser recomendado aqui no menu lateral do YouTube, a gente circular mais e trazer mais gente aqui pra nossa base do MMA. E não perca a última resenha sobre o Sean O'Malley, que pode muito bem virar campeão do UFC em três dias. Eu trato essa hipótese por todos os ângulos. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. E aí E aí E aí